E aí pessoal, beleza? Com certeza, é isso aí, pensamento positivo que vai dar tudo certo. Pra quem não conhece, esse aqui é o login, ó, do assistente, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma atividade um pouquinho mais puxada, tá bom? Pra quem já tem o costume de fazer atividade física, já tem uma frequência, faz uma caminhadinha, faz alguns exercícios, tá bom? Pra não dar uma puxadinha mais forte nessa aula, beleza? E aí o que que acontece? Primeira semana faz uma série, né? Em média nós vamos fazer 15 reflexões. E nas próximas, você pode aumentar pra duas e até três reflexões, vai depender do condicionamento de cada um. Certo? Então vamos lá. Começar no apoio, tá? Apoio na região do peitoral, então apoiou no chão, pode ser apoiado no joelho. Quem já tem mais condicionamento, apoiou lá no pé, tá bom? Vamos fazer 15 então, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, três, doze, quinze. Beleza. Respirou. Agora no peito, vamos descer pra trabalhar um pouquinho posterior da coxa, tá? O que que a gente vai fazer? Vai fazer um agachamento de flexão do quadrinho, tá? Então, vamos descer, sentou, aí subiu e estendendo a perna, tá? Tentar fazer bem devagar. Então, desce, sobe, um, estende bem, ó, desceu, dois, três, vamos lá, quatro, dez, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, e quinze. Jóia! Agora a gente vai pegar a borracha, dobrou no meio, respira, tá? Trabalhar as costas agora. Pisou. Tenta pegar bem baixo e aqui você controla a força da borracha. Então, vai com o cotovelo pra cima, tá? A coluna não é enrolada aqui, não. Desenrola, coluna, retinha, tá? Então, vamos lá, puxando quinze, ó, cotovelo pra cima. Puxou, um, dois, três, quatro. Força nas costas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. O cotovelo pra cima, treze, quatorze, quinze. Beleza! Pé tirou. Vamos voltar pra perna, tá? Outro exercício de perna. Vamos agora trabalhar a coxa, tá? O chute, tá? Tenta se equilibrar. Vamos, mete só com o joelho, ó. Chutou, desceu. Olha o equilíbrio, tá? Um, dois. Se não conseguir equilibrar, pode encostar na parede, certo? Quatro. O importante é o chute, ó. Cinco, seis. Perninha reta, sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Chuta mesmo. Doze. Treze. Quatorze. Quinta. Trocou de perna. Vamos lá, ó. Subiu. Chuta. Um. Dois. Olha o equilíbrio. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinta. Beleza. Respirou. Então, volta de novo. Agora vamos trabalhar um pouquinho de bíceps, tá? Trabalhar o braço. Então, botou a bolacha. Normal, sem dobrar. Pisa nela, ó. Novamente você vai controlar. Deixar ela esticadinha. Quer forçar mais? Vai lá embaixo, ó. Pega nela. Até. Bem embaixo. Quanto mais embaixo, mais vai forçar. Então, vem aqui. Flexão de braço, olha. Barriga pra dentro. Peito pra fora. A postura da coluna. A posição. Dobra um pouquinho o joelho e... Traz. Um. Dois. Três. Cotovelo colado, tá? Cotovelo, ó. Quatro. Volta só no braço. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Esse aqui a gente vai fazer um pouco menos. Doze, tá bom. Fez doze. Aí. Beleza. Trabalha no braço. Respira. Aí vai em funcionamento. Se você quer estelar direto, melhor ainda, tá bom? Vamos lá, então. Voltou com a perna novamente. Vamos fazer o quê agora? Elevou a perna. Vamos fazer um trabalho de abrir e fechar a perna. Abdução e adução, ó. Abriu. Fechou. Um. Dois. Três. Não conseguiu equilibrar. Quatro. Pode segurar na parede, tá? Cinco. Seis. Olha a perna como está reta. Sete. Não deixe essa perna descer muito aqui embaixo, não. Deixe ela em cima aqui, tá? Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aê. Relaxa um pouquinho. Troca. Vamos lá. Para a outra peça. Subiu. Abreu. Fechou. Um. Dois. Três. Quatro. Sob. Cinco. Olha que lindo. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Beleza. Relaxa um pouquinho as pernas. Vamos voltar para o braço. Trabalhando o bíceps, agora vamos trabalhar o bíceps, o músculo do tchauzinho, tá bom? Então, pisou, novamente a gente controla a pontura do baixo, tá? Pegou por trás, e aí, cotovelo colado, subiu, desceu a mão atrás da cabeça. Sobe. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Beleza. Isso. Respira um pouquinho, trabalha o braço. Vamos, novamente, descer para a perna, tá bom? Faço a perna, tá? Dobrando um joelho de cada vez. Desceu para o lado, para o outro. Um. Só conta de um lado, tá? Dois. Desce o máximo que puder, ó. Três. E sobe o seu. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E vamos lá. Oito. Beleza. Mais um pouquinho. Nove. Desce e vem. Dez. E sobe. Está chegando. Onze. Doze. Beleza. Relaxou, mas ficou. Então, vamos agora para o solo. Trabalhar a região do córtex. Abdominal com a região lombar, tá? Beleza. Vamos descer. Aí. Começando com o remaduco. Jogou o braço atrás, vamos puxar a quinta, tá bom? Abraçando o joelho e subiu, ó. Um. Isso. Força, força. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos lá. Seis. Sete. Oito. Vamos fazer quinze, né? Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Beleza. Respirou. Enquanto a gente descansa a barriga, vamos trabalhar a lombar um pouco, ó. Deitou. Braço no chão. Levantou o quadril, contraindo o bumbum, ó. Na subida, relaxou na descida. Vai. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Catorze. Quinze. Relaxou a lombar. Volta com o abdominal. Agora, segura a perna em cima. Elevou. Esse é curtinho, tá? Tenta tocar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Aí. Respirou. Vamos lá. Porque a gente está forçando um pouquinho, né? O cansaço já está batendo. Mas vamos lá. Voltou novamente. Região da lombar com um pouquinho de perna, tá? Vamos fazer a elevação do quadril agora com a perna suspensa. Apoiou. Braz. No chão. Novamente, ó. Repete. Só que um de cada vez, tá bom? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sobe mesmo. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Trocou. Sobe a outra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eleva esse quadril. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Aê. Legal. Refeou. Voltou para o abdominal novamente, tá? Vamos subir. Vamos trabalhar agora o dobleco. Faz um giro. De um lado para o outro, ó. Perna suspensa no ar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Aí. Alonga bem. Respira. Isso. Toma. Toma um rasinho. Deitou de lado agora. Continua no oblíquo, ó. Elevação na lateral. Um. Dois. Curtinho, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Doze. Doze. Treze. Doze. Quinze. Do outro lado. Virou. Mesma forma. Curtinho. Subiu. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Dez. Quinze. Aê. Muito bom. Vamos virar agora. Apoiou a palma da mão no chão. Voltando para a lombar. Faz a elevação. Tronco, ó. Subiu. Desceu. Um. Dois. Aquecendo, hein. Três. Vai valer agora. Quatro. Aí. Botou a mão na cabeça. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Doze. Dois. Aê. Respirou. Toma. Recupera. Lombar. Volta para abdominal de novo. Subindo a ponte. Tá? Segurou. Aqui é na contagem. Dorme a tria. Parou. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Um. Dois. Três. Quatro. Vinte. Cinco. Vinte. Seis. Vinte. Sete. Vinte e oito. Vinte nove. Trinta. E esse é o pouco que você vai aumentando a contagem. Se tivermos tensa, vai por menos quarenta, quinquenta. E aí vai o condicionamento de cada um. Fez ele reto. Vira para o lado. Segura. Da mesma forma. Eleva o braço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não deixa cair não. Sobe. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Vira para o outro lado. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Três. Quatorze. Aí. Beleza. Então pessoal. Isso é uma sequência. Na primeira semana, como eu falei. Você faz uma série de cada. Você faz durante a semana. Dia sim, dia não. Na próxima semana, você já tenta fazer duas séries. Tá? Conseguiu fazer direitinho. Aumenta na terceira semana para três séries. E aí três séries. Fica um treinamento legal mesmo. Dá para pegar um condicionamento muito bom. Beleza pessoal? Valeu. Beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau.